Música Bom dia a todos, que Jesus possa nos iluminar e nos inspirar. Bom dia, iniciamos com uma lembrança do capítulo anterior, do finalzinho do capítulo anterior, capítulo 11, que a Janete fez para a gente. Uma observação muito interessante. Depois que eles conversam, né, André Luiz e Lízia têm toda aquela conversa, no final do capítulo ele fala o seguinte, busca-se, chega um atendente, né, uma pessoa, chega o precioso enfermeiro que é Lízia e fala, irmão Lízia, chamam-no no pavilhão da direita para serviço urgente. E aí o que Lízia faz? O companheiro afastou-se, calmou. Às vezes a gente, se fosse eu no caso, né, a pessoa fala, tem serviço urgente, já viraria, ó, sairia correndo, né. Ele não, ele simplesmente manteve a serenidade. Tinha serviço urgente, foi lá resolver. Muito interessante. Hoje, a lição que nós temos, né, o capítulo, a aula de hoje do capítulo 12 do nosso lar, é o umbral. E o que que seria umbral? Voltando também no capítulo 11, que ele fala notícias do plano, fomos, para entender o conceito geral, analisar o que seria esse plano, que tanto se fala. Os planos, no próprio capítulo, Lízia chama o próprio umbral de plano. Nosso lar, um plano de elevação, enfim, mas o mais conhecido, assim, a divisão mais fácil, geral, que tem mesmo, é plano material e plano espiritual, que subdivide em dois grupos, analisando apenas do ponto de vista do ser humano, né, da vida humana. Quando tem o plano, ele é escalonado através da luz e da sombra, né? Então, temos os dois planos aí, para a gente analisar. Para a gente analisar, para a gente ver aqui, ó, o meio certinho do plano material e do plano espiritual, seria essa linha preta. Fizemos esse desenho para conseguirmos explicar de forma melhor. Esse risco aqui, da frente, é a evolução da maioria dos habitantes do planeta Terra. O nível nosso evolutivo está um pouco abaixo da média do bem e do mal, né? Da luz e da sombra. Porque nós somos um planeta de provas e expiações. Quando passarmos para um mundo de regeneração, quando estivermos realmente no mundo de regeneração, essa nossa evolução aí, ela vai estar em cima da linha preta, na média, entre a luz e a sombra, o bem e o mal, o conhecimento e a ignorância, né? E, o que que acontece na nossa vida? Por que que é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, a vida material? No próprio nosso lar, a gente enxerga, né? Vê que as pessoas têm um pouco de receio do mundo, de quando está encarnado, né? E tudo mais. O ponto é, o plano espiritual, ele é segregado por pensamento, os espíritos. Cada um fica na sua faixa vibratória. Espíritos afins, né? Do trabalho, eles são agrupados, como rebanhos mesmo, né? De forma do pensamento, dependendo da forma do pensamento. Eles são agrupados, por exemplo, em colônias, como o nosso lar, como a Janete falou, a Alvorada Nova, né? Enfim, colônias de trabalho, de assistência, enfim, ou de de crescimento, de informação, que seja. E também, não muito bom, né? Vão se segregando espíritos afins, com o intuito também da maldade, tem os afins da bondade, do trabalho, e tem os da ociosidade, tem os do, os que querem ver o circo pegar fogo mesmo, né? Então, essa é a forma que se segrega os espíritos, né? Que se organiza o mundo espiritual. Isso facilita um pouco a vida dos espíritos, de nós espíritos, quando desencarnados. Em contrapartida, no mundo material, na nossa vida, quando estamos desencarnados, a vida é com todos. O relacionamento que nós temos é com todo mundo. por isso que ele se torna mais delicado a nossa vida, né? A situação, ela é um pouco mais, carece de mais cuidados de nós, porque ao mesmo tempo que tem pessoas ao nosso lado que podem nos dar conselhos bons, tem espíritos ao nosso lado que podem nos arrastar, né? Para o mal, né? Enfim, dar intuições não boas. Então, nós estamos todos interligados. E isso daí acaba dificultando a nossa existência, porque somos muito influenciados pelo meio. A partir do momento que criamos em nós a fortaleza moral, criamos a serenidade e o raciocínio e a posição de pensamento, acaba-se o problema, porque independente de quem vier com sugestões para a gente, a gente se mantém com o pensamento ligado no bem. Então, além do mundo material estar, estarmos ligados através do plano em si com qualquer tipo de espíritos, tem as nossas concentrações de pensamento, que atingem também o mundo espiritual. Fizemos esses riscos é as ações que fazemos esse intercâmbio, essa ligação entre o plano espiritual, entre o plano material e o plano espiritual. É através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos que vamos nos ligar aos espíritos. E o que que dá a característica nossa? É o nosso geral, é a nossa média. Não adianta a gente achar que é porque a gente vem ao centro que a gente evolui, porque nós vivemos muito mais tempo fora do centro do que dentro do centro. Então, é o sentimento real que nós temos no geral que vai caracterizar a nossa ligação. Se é nos pontos verdes, nos pontinhos mais do bem, com maior esclarecimento, de maior boa vontade no bem, ou se são os pontos mais escuros ali, os risquinhos mais escuros que estão ligados à escala de pensamentos e de sentimentos não bons, sentimentos inferiores. É essa a preocupação que nós devemos ter com o nosso dia a dia, com a nossa existência na Terra. É claro que existem momentos que nos ligamos para o alto através de uma oração, até mesmo quando a gente está no centro, e isso é de fundamental importância para o que a gente consiga elevar no plano material, e é lógico, no plano espiritual, porque somos espíritos, elevar a nossa evolução e o nosso sentimento. E também temos pontos de queda de sentimentos, de pensamentos, no momento de revolta, no momento de extravasar os sentimentos, de jogar para fora, entre aspas, o que nós queremos jogar, verdades, enfim. Então, são esses pontos. Mas, no geral, a nossa média é o que vai dar aonde a gente vive no plano espiritual. E quando a gente desencarna, é para lá que vamos. E queremos fazer também um paralelo com a vida de André Luiz. No mundo espiritual, a transformação que acontece com ele. A característica que dá para ele ser André Luiz que nós conhecemos hoje. André Luiz, ele fica, como nós já sabemos, ele fica oito anos no umbral. André Luiz, primeiramente, ele é um doente, no começo do livro. O que ele recebe? Ele recebe muita informação. André Luiz, na condição de doente, na condição de acamado, tudo que passa para ele, tudo que chega para ele, é através das informações que Clarencio, que Lízias, passa para ele, Henrique de Luna, do médico, enfim, todos esses espíritos dão as informações para André. Depois, quando começa no capítulo 9, acho que é no problema de alimentação, ele muda, ele começa a fazer questionamento. Ele já está saindo do hospital, já consegue fazer visitas, ele já não é o mesmo doente, ele já está em tratamento e já está melhorando. Aí ele começa a argumentar. Ele evolui ali, o pensamento dele já começa, entre aspas, a sarar. O espírito começa realmente a buscar essa transformação. E ele começa a fazer perguntas, de onde vem a alimentação, como que acontece, como é dividido, enfim, e chega a informação. e a outra parte, essa parte é a que a gente vai focar, porque é como ele está agora, em tratamento. E mais para frente, quando ele já está habilitado, ele vê a necessidade de que ele não pode mais ficar na inércia, ele não pode mais ficar como ele estava antes. Ele tinha que melhorar. E aí, ele se lança ao trabalho. André Luiz chega e começa a analisar todos aqueles habitantes no nosso lar. Todos aqueles espíritos e aquelas pessoas que chegavam junto onde ele estava ali, naquele quarto de hospital, lembrando que ainda ele era, ele estava doente ainda, ele estava morando no hospital ainda. André Luiz analisa aqueles pessoas sofridas, aquela dificuldade que o pessoal está passando ali, e aí ele chega a seguinte reflexão. A ausência de preparação espiritual no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. quando ele fala eu gostaria de pedir uma desculpa só para confirmar aqui no livro direto. É, está errado mesmo. É a ausência de preparação religiosa. Acaba praticamente sendo a mesma coisa, mas a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. Quando ele fala que a preparação religiosa dá esse problema, dá esse sofrimento no mundo espiritual, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o conhecimento que nós vivemos, a forma como nós vivemos no mundo, achando que os nossos compromissos são meramente sociais, de simples e exclusivamente de fazer uma doação, de fazer um trabalho, fazer uma coisa aqui ou acolá, isso nos transforma dá sérios problemas, porque quando confrontamos com a realidade, cai a nossa cara. O que que seria a preparação religiosa? O que que seria a preparação religiosa? Nossa, aqui no quanto a espíritas, ir no centro, fazer palestra, participar de palestras, estudos, enfim, tomar passe, aplicar passe, trabalhar, ler livros, psicografar, participar da sessão mediúnica, tudo isso é a preparação religiosa, mas não pode deixar de falar o item mais importante, que é a transformação interior. Essa transformação, essa mudança que a religião deve proporcionar ao indivíduo, se não, o indivíduo não está de acordo, não está absorvendo os conceitos que a religião traz, uma religião que busca transformar para o bem, é essa transformação que é de fundamental importância para o indivíduo, para ele ter realmente conseguir um bem-estar. E aí fica aquela questão, somente fazer faculdade garante emprego? Não adianta, não é? Fazer um curso não vai colocar a gente no mercado de trabalho, se você não se lançar, se a gente não ir a fundo, buscar realmente e se mostrar e fazer entrevista e fazer um currículo bem feito, se aprimorar, não vai ser o suficiente. Então, essa, se se lançar ao trabalho, se mostrar, se pôr, se predispor a se melhorar e a se transformar interiormente os sentimentos, os pensamentos, isso é o que vai realmente transformar. E essa é a preparação religiosa que ele fala para que não soframos dolorosas perturbações. Bom, a cidade de nosso lar, como nós dissemos, ela é um plano, tá? Não que seja plano reto, tá? Plano que a gente fala do ponto de vista de localização e tal. Ela é uma cidade espiritual que Lísia chama de plano de elevação. ou seja, um agroecupamento de espíritos que tem como principal objetivo a evolução, o trabalho e a melhora. Por que que é um plano de elevação? Porque os espíritos que chegam lá no Ministério do Auxílio, que são espíritos que estavam no umbral, só que estavam com, que tem uma receptividade um pouquinho melhor, eles estão, são preparados para ser habitantes da colônia nosso lá e para futuramente ser trabalhadores. Da mesma forma que o André Luiz chegou. Os espíritos que estão na, que vêm para o Ministério da Regeneração, que são espíritos que também estão no umbral, só que são revoltados e não querem a ajuda, vamos dizer assim, estes espíritos, eles precisam se melhorar, se transformar interiormente para que mantenham um equilíbrio para que possam ver e ter a escolha e decidir o que eles querem fazer da vida. os espíritos que estão no Ministério do Esclarecimento estão estudando e se melhorando, aprimorando conhecimentos intelectuais para se transformar e buscando desta forma conseguir a sua evolução e, é claro, o de União Divina também está trabalhando e estão se burilando para elevar para esferas melhores, para virar terra em missões, enfim, se transformar. por isso que é um plano de elevação, porque está todo mundo ali com o objetivo de transformar, né, de se melhorar. Afinal de contas, o que é umbral? André Luiz faz essa pergunta para Lízias. Lízias tem a primeira resposta que a gente vai estudar aqui, que é fantástica para todos nós. você esteve lá por tanto tempo e não sabe o que que é? Ele diz no livro que ele chegou até a arrepiar de lembrar do que ele tinha passado. Quantas vezes a gente não passa por situações ou por problemas que realmente vivemos e somos os autores do problema. Temos problemas em nossa casa e não percebemos que somos nós o culpado, que somos nós que atrapalhamos. Temos problemas no nosso serviço e não percebemos que nós somos o agente causador. André Luiz ficou oito anos no umbral, estava lá há um ano em tratamento e não sabia o que era umbral. às vezes nos preocupamos e ficamos tão absortos no nosso dia a dia, no nosso pensamento que não percebemos que estamos às vezes cavando um próprio buraco para nós mesmos e continuamos a cavar. Por isso a ponderação e o raciocínio e o equilíbrio é muito fundamental em qualquer situação que nós estejamos. Porque se nós tivermos hoje cavando um buraco se nós estivermos agindo de uma forma falha para conosco mesmo e com a nossa evolução vamos perceber de imediato se não percebemos agora quando desencarnarmos vamos perceber opa aqui não é um lugar que eu quero ficar preciso me transformar preciso buscar de alguma forma a oração transformar a mim mesmo para eu poder me elevar e sair do local onde eu estou. então é muito interessante para a gente meditar que a gente precisa ponderar e entender tudo que a gente tudo que se passa ao nosso redor bom e voltamos então naquele diagrama do começo naquele desenho do começo se o nível da maioria dos habitantes do planeta terra está aqui está no verdinho aquele outro verdinho lá do outro lado um pouquinho maior um pouquinho no nosso nível e um pouquinho mais abaixo apresento-vos o umbral essa é a região que se vive ou a região tão temida pelos espíritas que conhecemos o nome nada mais é do que a região em que se encontra a maioria e a média dos pensamentos da terra é aqui um pouquinho mais abaixo porque como conversávamos essa semana eu e o meu pai um ajudando o outro no sofrimento um colaborando com o sofrimento do outro e por causa da transmissão de pensamentos e daqueles sentimentos que a gente que emite-se naquela região um com o outro caem até um pouco mais do que a média é um local que devido a emissão dos pensamentos acaba por fazer com que todos caiam o padrão mas nada mais é do que o geral do que a média do que a soma dos pensamentos da maioria dos habitantes do planeta terra o que é umbral o que é umbral o que que pertence a umbral André Luiz diz tudo o que não tem finalidade com a vida superior tudo o que não tem finalidade com a vida superior então vamos fazer alguma analogia aí pra gente né sem querer desesperar ninguém tá sem querer deixar achar que nós já estamos vivendo no umbral que já estamos com a passagem comprada 95% dos filmes 95% tô chutando um número tá ah mas o filme é bonito o filme é de comédia o filme traz mas tem finalidade a vida superior o filme de ação o filme de terror ah mas é comédia romântica é bonito tem o amorzinho no final tem finalidade com a vida superior novela ah mas no final lá tem um negócio lá que finalzinho a moça lá consegue a que fez o mal lá é presa não sei o que será tem finalidade com a vida superior traz traz sentimentos bons faz com que a massa humana eleve o pensamento futebol ou esporte de uma maneira geral de uma forma de uma forma como é disputada hoje peguei uma listinha aqui jogos de computador joguinho de celular piada facebook shopping center luta UFC MMA trabalhar em excesso desculpa nós estamos no corvo vamos mudar os nossos gostos imediatamente imediatamente porque ele não tem meio termo Lízias fala conversávamos essa semana passada com um amigo nosso também espírita ele disse ah mas não é bem assim não adianta a gente passar a mão na cabeça tudo Lízias fala tudo que não tem finalidade com a vida superior pertence ao umbral mas vai pra frente daqui a pouquinho nós já vamos dar uma aliviada também pra todos nós o que significa umbral vamos lá umbral significa passagem o termo umbral por exemplo o umbral da porta é o batente da porta o batente é o umbral é o território de passagem onde que é onde fica localizado segundo Lízias começa na crosta terrestre e é a zona obscura de quantos não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados ou seja nessa passagem como naquele desenho naquele desenho anterior da vida material e da vida espiritual nessa transição quando vamos sair só da vida espiritual da vida material e passar pra vida espiritual somente pra vida espiritual no nosso desencarne ficamos ali né no meio caminho no meio termo tudo que na nossa vida ficamos indecisos né não nos resolvemos realmente transformar mudar nós eficientemente mas nós viemos no centro ou nós fomos na igreja ou fomos em qualquer local nós transformamos nós tentamos vir mas se não modificamos realmente estamos nesse território de passagem não nos transformamos e não passamos pelas portas dos deveres sagrados não colocamos a responsabilidade nos nossos atos e no nosso dia a dia é isso o que acontece ele fala assim ó demorando-se no vale da indecisão ou no pântano de erros numerosos esse é o nosso pior problema né essa é a maior dificuldade se não nos movimentarmos para o trabalho ou continuarmos agindo de forma errada por muito tempo é necessário a transformação e assim são mantidos o mesmo ódio por causa dessa forma como a gente a gente assim né quem age dessa forma né assim são mantidos os mesmos ódios dos adversários e a mesma paixão pelos amigos mas nem sempre mas nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor tudo o que excede sem aproveitamento ele não fala nem ele não coloca mais nada tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida o dever é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado de união com o senhor é natural portanto que o homem que é esquivo a obrigação e ao trabalho né a obrigação justa tenha essa benção indefinidamente adiada ela é adiada até quando até quando o espírito resolve atravessar as portas umbral dos deveres sagrados essa transformação é essa a situação ele nos dá uma analogia muito interessante Lízias no caso aqui a citação de Lízias tá quando a gente renasce na terra a gente nasce como se fôssemos lavar a roupa suja né lavar a roupa aqui na terra mas como que a gente pode voltar para o plano espiritual com essa roupa mais suja do que quando a gente chegou é isso o que acontece no umbral por exemplo o espírito ele vai ele é recolhido pelo lá em nosso lar tratado auxiliado e tudo mais e se torna um habitante de nosso lar um trabalhador e tal quando ele volta na terra ele esquece dos deveres sagrados e vive a vida como o mundo oferece fazendo o que ele quer e vivendo sem a preparação religiosa tão importante e aí vivemos do jeito que a gente viveu sem se preocupar saindo do nosso lar viemos na terra mas quando voltamos aqui caímos a vibração e voltamos a média estávamos acima da média no plano espiritual mas quando voltamos aqui devido as nossas tendências acabamos caindo na média caímos no umbral de novo caímos no umbral crescemos até o momento em que atravessamos novamente o dever é tomar a consciência de que precisamos ter a decisão tomar mesmo aquela decisão independente do que aconteça ao meu redor eu mantenho a mim mesmo firme nos pensamentos corretos o umbral portanto funciona como uma região destinada ao esgotamento desses resíduos mentais que recolhemos durante a nossa vida na terra e a providência divina agiu sabiamente permitindo que esse que essa região fosse feita aqui no planeta terra né porque há legiões compactas de almas irresolutas que não são tão boas que se pode colocar já direto no nosso lar porque senão eles vão atrapalhar aquela colônia quando a gente chega na terra se chegamos na condição de doentes não podemos ir para nossos lados senão nós vamos atrapalhar o pessoal lá mas também não tão revoltados né tão ruins que merecemos ir para a colônia de reparações piores não sei se vocês lembram aquele trecho do umbral ali tinha mais coisa embaixo né tinha mais colônia de reparações mais dolorosas isso daí nós vamos ver mais para frente no próprio no próprio umbral na conversa do governador com a população no geral então existe a situação ali né esse 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 ponto importante de limpeza do espírito o umbral é um núcleo invisível de elevado poder pela concentração de desejo e tendências gerais é a formação dos pensamentos que traz umbral do jeito que ele é e a questão importantíssima é o umbral evolui também quando chegarmos no mundo de regeneração e provas desculpa no mundo de no mundo de regeneração e tivermos na média o umbral vai ser na média também vai estar ali na média porque vai ser a maioria dos habitantes do planeta são é um território onde se reflete das falhas cometidas no planeta né e a quão a gente está apto né a transformação e se nós vemos os livros o livro céu e inferno por exemplo vamos perceber que muitos espíritos nem precisam passar pelo período de perturbação né pela situação de dificuldade se viveu a vida de uma forma justa de uma forma correta né bom quem habita o umbral os revoltados de toda espécie simples assim muita gente na terra não se recorda que se desespera quando o carteiro não aparece né quando o comboio atrasa né quando o ônibus não vem enfim e se revolta porque desencarnamos e não encontramos as coisas do céu né as coisas do bem ao nosso bel prazer também nos revoltamos né por não encontrarmos o senhor à disposição dos nossos caprichos nosso lar tem uma sociedade espiritual mas esses núcleos possuem infelizes malfeitores vagabundos de várias categorias não é só o vagabundo que gosta vamos pegar o exemplo do vagabundo né que ele falou aqui não é o vagabundo que gosta de ficar ocioso a todo momento mas tem aquele vagabundinho sabe aquele pouquinho só que ele não gosta que ele trabalha mas assim se puder trabalhar um pouquinho menos do hoje ele faz o infeliz não é aquele depressivo total que vai lá e se mata e não sei o que também tem aquele que é um pouquinho que as vezes ele está aquele desânimo não sei o que então tem os de toda espécie tem os desequilibrados de toda espécie e de acordo com a nossa transformação a nossa vontade de mudar a gente fica mais tempo ou menos se nós quisermos é a zona de verdugos e vítimas explorados e exploradores não é só porque ah mas eu sofri né ah eu fui eu fui injustiçado eu fui não lá também tem eles né tem os tem dos dois lados se não soubermos nos calar se não soubermos aceitar o que acontece na providência estamos ali aí ele pergunta mas não tem organização né não tem proteção no nosso no umbral André Luiz andré Luiz resume organização é atributo de espíritos organizados o que você quer a zona inferior a que nos referimos é igual a casa onde não há pão todos gemem mas ninguém tem razão o viajante distraído perde o ônibus o avião o agricultor que não semeia não tem como colher é simples né uma certeza porém posso dar-lhe não obstante as sombras e as angústias dos habitantes do umbral nunca lhe faltou a proteção divina e cada espírito lá permanece o tempo que ele quiser e que se faça necessário para isso Jesus o Senhor nos permitiu que erigissem que construíssem muitas colônias como esta consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual creio então que essa esfera se mistura com a esfera dos homens André Luiz pergunta sim é a zona que se estendem os planos invisíveis que ligam as mentes humanas entre si então aqueles pensamentos que estão os pensamentos nossos que estão na zona do umbral né e o que que é como nós dissemos lá tudo que não tem finalidade na vida superior esses nossos pensamentos ajudam na transformação e na e na manutenção daquele local né nós tanto nós como os espíritos também desencarnados que lá habitam e para finalizar André Luiz faz um Elisias faz um apanhado o plano esse plano como nós dissemos o umbral tá o plano está repleto de desencarnado e formas pensamentos do desencarnado porque em verdade todo o espírito esteja onde estiver eu peço desculpa do que eu falei o plano quando ele fala aqui é qualquer um qualquer plano espiritual no caso né o plano esses pensamentos dos desencarnados dos encarnados estão no plano espiritual estão nessa esfera de pensamentos nessas esferas de 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 energia mais sublimes e tudo mais né menos os pensamentos bons estão em pensamentos ligados com os planos mais evoluídos e os pensamentos menos bons estão dos menos evoluídos então o plano está repleto de desencarnados e de forma de pensamento dos encarnados porque em verdade todo o espírito onde estiver nós somos espíritos também né é um núcleo irradiante de forças que criam transforma ou destroem exteriorizadas por vibrações quem pensa está fazendo alguma coisa em outro lugar e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um toda a alma é um imã poderoso há uma extensa humanidade invisível que segue a humanidade visível os missionários do umbral os trabalhadores que lá se encontram é da mesma forma que os bombeiros aqui da terra né encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores é necessária muita coragem para renunciar a si mesmo para ajudar a quem nada compreende o auxílio que lhe oferece então o essa lição serve de alerta para todos nós né de nos mostrar o que que é como que a gente deve nos proceder né como que é o o correto da gente agir já que a gente tem o conhecimento e a gente tem a preparação religiosa né e para que a gente possa transformado a nós mesmos buscar auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor da melhor forma possível né buscar sermos úteis né transformarmos o o nosso o nosso lar numa forma de uma forma mais equilibrada o nosso serviço mais ponderado enfim que a gente consiga equilíbrio no nosso dia a dia para que a gente possa afinizar-nos né e se precisarmos passar por sofrimentos retificadores e passar pelo umbral de algo por alguma forma que a gente possa permanecer lá o mínimo de tempo possível buscar na oração né na elevação dos pensamentos e na companhia de espíritos mais instruídos e melhorados que nós a o equilíbrio e a ponderação necessária a cada um de nós que Jesus nos ilumine e muito obrigado